Trabalhei na região de produção da Bahia, aposentei-me, eu sou pré-70, tenho visto os meus colegas passando por um sofrimento muito grande em função de ter nos seus contra-cheques descontos, o que está deixando o pessoal totalmente em dificuldade financeira. Isso realmente é um absurdo, porque quando a Petros começou, não havia essa proposta de parcelamento de crédito, de pagamento, de equacionamento. Nós havíamos que nos aposentarmos e seria a nossa complementação salarial garantida pela Petros. E depois, com essa situação legal, nossos companheiros estão passando com muita dificuldade. É lamentável o fato desse cachorro desse e é preciso que se encontre uma solução. É dificílimo para uma pessoa que tem o seu orçamento estabelecido, chegar e receber um contra-cheque por 200, 300 reais para passar o mês.